Esse vídeo já estava pronto, já estava editado, então eu vou fazer essa adição sem alterar o conteúdo original, porque eu creio que no futuro o conteúdo original vai ser útil, porque não acredito que tudo foi mera coincidência, tá? A grande comunidade de jogadores ficou revoltada com a decisão da Ubisoft e a empresa decidiu fazer esclarecimentos. De acordo com o registro publicado pelo site VCG, a Ubisoft afirma que não vai eliminar as contas que foram criadas ao longo do tempo na plataforma e afirma que nunca eliminou uma conta que estava inativa por menos de quatro anos. Isso pode trazer até um pouco de tranquilidade em meio ao cenário onde poderíamos nos deparar com a perda definitiva das contas na plataforma junto com os jogos adquiridos e associados a elas ao longo dos anos. No entanto, levando em consideração que a polêmica começou na semana passada, é um pouco surpreendente para não dizer suspeito que a Ubisoft só tenha se pronunciado agora, mesmo que isso exigisse uma resposta praticamente imediata por parte da empresa. Por que a Ubisoft levou alguns dias para responder a comunidade? Se sempre foi claro que as contas vinculadas a jogos comprados não seriam eliminadas, não seria o suficiente uma declaração oficial logo nas primeiras horas que a polêmica apareceu? Particularmente eu acredito que sim, e isso faz com que eu particularmente não descarte a teoria de mudança de posição da Ubisoft lá no futuro, após eles perceberem que a postura oficial da empresa neste primeiro momento foi um tanto quanto desagradável para a comunidade de usuários. Então, é melhor manter o conteúdo original e o vídeo segue na íntegra a partir de agora, tal e como eu originalmente gravei. E o título também não vai ser alterado, tá? Porque eu acredito ainda que a Ubisoft pode aprontar alguma pegadinha no futuro. Com vocês o vídeo produzido sobre como não perder as contas criadas na Ubisoft e na Ubisoft Connect. Mais um daqueles vídeos de utilidade pública para que você não perca o seu dinheiro por conta das decisões das empresas de tecnologia que tentam passar a perna nos usuários. Se você é um entusiasta dos jogos digitais, muito provavelmente já experimentou as vantagens de ter uma biblioteca virtual repleta de títulos sem ocupar espaço físico no dispositivo. Levando em consideração que nossos videogames e computadores contam com espaço de armazenamento limitado e qualquer upgrade de hardware exige um investimento elevado, a biblioteca virtual é uma solução eficiente, viável e barata, mesmo que você seja obrigado a pagar por isso. O que muitos jogadores desconhecem é o risco de perder acesso a esses jogos de uma hora para outra. Empresas como a Ubisoft, com a sua plataforma Ubisoft Connect, tem tomado medidas que ameaçam deixar os gamers na mão e isso é algo revoltante. Foi por meio de um simples tweet que um usuário do Twitter alertou a comunidade gamer sobre a possibilidade ameaçadora que pode ter o nefasto patrocínio da Ubisoft Connect. O recebimento de um e-mail inesperado informava que a conta desse usuário estava marcada como inativa e se ele não tomasse providências dentro dos próximos 30 dias, todos os jogos adquiridos seriam permanentemente eliminados. A própria Ubisoft confirmou em um comunicado oficial a decisão, explicando os motivos para a medida. Uma situação que é preocupante, especialmente considerando o investimento feito por esse usuário e por vários outros gamers em franquias populares como Far Cry e Assassin's Creed. A Ubisoft é apenas um exemplo dentre várias empresas que têm adotado essa política, visando limpar seus servidores de contas antigas que caíram em desuso. Para essas empresas, é uma estratégia para manter a plataforma enxuta e eficiente. Para os jogadores, essa abordagem representa uma ameaça real às suas compras digitais e um desrespeito ao investimento que fizeram em seus jogos. Eu sei que este não é o melhor momento para jogar verdades na sua cara, mas é importante enfatizar que essa situação está totalmente dentro das políticas da empresa e não é uma prática exclusiva da Ubisoft. Muitas outras plataformas podem tomar decisões semelhantes, o que exige que os jogadores fiquem atentos e tomem medidas preventivas. E mais uma vez, reforço também que essa situação criada pela Ubisoft confirma que tudo o que você compra em formato digital, tanto em jogos como em mídias de entretenimento, não é seu de verdade. Você paga pelo direito de uso ou licenciamento do jogo, série ou filme que você está adquirindo pela internet. Mas pode perder tudo a qualquer momento, pois o conteúdo em formato digital é controlado exclusivamente pelas empresas que fornecem os jogos, filmes e séries de TV. E é por isso que muitos defendem até hoje a emulação ou as cópias físicas de jogos, filmes e box de séries de TV. Ou métodos alternativos para download desses conteúdos. Se você é um usuário do Ubisoft Connect ou de qualquer outra plataforma digital de jogos, há algumas precauções que você pode tomar para evitar que a sua conta e os seus jogos sejam eliminados de forma inesperada. A primeira e a mais importante medida é estar atento aos e-mails e notificações enviadas pela plataforma. Muitas vezes, esses avisos acabam sendo filtrados para a pasta de spam e os jogadores nem sequer percebem que suas contas foram marcadas como inativas. A partir do momento em que você recebe um aviso, o relógio começa a correr. Não deixe passar o prazo de 30 dias sem entrar em sua conta e manifestar o seu desejo de manter o seu cadastro ativo na plataforma da Ubisoft. Se você é um jogador assíduo, provavelmente não vai ter problemas com isso, pois a atividade constante na plataforma impedirá que a sua conta seja classificada como inativa. No entanto, se você teve uma pausa momentânea nos jogos, é hora de retomar a conexão com sua conta antes que seja tarde demais. Outra precaução inteligente é manter um registro de suas compras digitais. Faça uma lista com os jogos adquiridos, datas de compra e informações da conta. Caso ocorra algum problema, ter esses dados em mãos pode facilitar o processo de recuperação da conta e dos títulos adquiridos junto ao suporte da plataforma. Por último e não menos importante, aliás, muito pelo contrário, pois eu acho que essa é a dica mais importante desse vídeo. A responsabilidade de manter a sua conta ativa é sua e somente sua. Embora a perda de acesso aos jogos seja algo frustrante, as empresas estão dentro dos seus direitos ao aplicar essas políticas. A melhor maneira de evitar dores de cabeça é estar informado e atento aos avisos que a própria fabricante manda para você. Seguindo as dicas desse vídeo e mantendo a frequência do uso da plataforma, muito provavelmente você não terá problemas em manter a sua conta da Ubisoft Connect intacta. Bom, isso é, se a Ubisoft não inventar mais alguma gracinha para apagar as contas com pouca atividade dentro da sua plataforma e uma futura mudança nos termos de uso de seus serviços. Então, fique de olho nas atualizações que a Ubisoft e outras plataformas de games vão aplicar nas suas políticas de uso, pois este parece ser apenas o início de um buraco sem fundo onde todos nós, gamers e consumidores de conteúdo de entretenimento, vamos sofrer as consequências da era digital e temos aqui mais um duro golpe que pode resultar na eliminação ou na extinção da nossa memória gamer. Muito se discute sobre o legado e a preservação dos jogos digitais e o que a Ubisoft está fazendo com os jogadores nada mais é do que contribuir para o desaparecimento dessa memória. Acho que passou da hora dos gamers fazerem alguma coisa em relação a isso. Tchau, 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 tchau.